Conta pra Ele O Teu sofrimento Ele precisa ouvir Teu valor Conta pra Ele Que assim está difícil E desse jeito não dá pra seguir Deus é o Pai Você é o Filho E como Pai Ele vai Te ouvir Conta pra Deus o porquê Que está tão difícil viver Conta pra Ele Que as dores Que faz chorar e sofrer Ele não suporta ter O choro de um servo fiel Conta pra Ele E você vai ver As bênçãos descendo do céu Conta pra Ele Que o mundo te oprime Que faz de tu uso pra te destruir Que os vendavais da vida te atinge Te dando as forças para prosseguir Conta pra Ele Ele não esconda nada E mesmo seu choro falar por você Ele transforma o pranto em palavras Nenhuma lágrima vai se perder Conta pra Deus Conta pra Deus o porquê Que está tão difícil viver Conta pra Ele Que as dores Te faz chorar e sofrer Ele não suporta ter O choro de um servo fiel Conta pra Ele E você vai ver As bênçãos descendo do céu Conta pra Ele E você vai ver As bênçãos descendo do céu O choro de um servo fiel É